Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de refrigeração e ar-condicionado, nós vamos entender a carta psicométrica. E nós temos uma carta psicométrica, muito utilizada em disciplinas de refrigeração, ar-condicionado, climatização, ventilação. E aqui o objetivo deste vídeo é exatamente entender como funciona essa carta e quais são essas linhas que aparecem aí nesse gráfico. Então aqui, para poder começar a explicar o que é essa carta e como chegaram nesses valores, nessas linhas, nós vamos tomar como foi feito o experimento para isso. Então o experimento para isso é feito de que maneira? Você tem um aparelho chamado de psicômetro. Nesse aparelho que é o psicômetro, você tem dois termômetros. Um termômetro que você vai chamar de bubo seco e um termômetro que você vai chamar de bubo úmido. Qual que é a diferença de um para o outro? No bubo úmido, você pega, coloca um pedaço de algodão aqui e verifica o que vai ocorrer com relação à temperatura. A água que vai estar nesse algodão, que vai estar embebido nesse algodão, ela vai ter a tendência de evaporar, ela vai acabar se evaporando. E aí, você vai observar que existem temperaturas que vão apontar nesse termômetro, que seria o termômetro de bubo seco, e temperatura que vai apontar no termômetro de bubo úmido. Claro, nesse caso, essa temperatura de bubo seco sempre vai ser maior que a temperatura de bubo úmido. Por quê? Porque aqui ele vai ter uma energia necessária para poder vaporizar essa água que está envolvida aqui com o algodão. Então, com isso, você tira as duas temperaturas, tanto de bubo úmido quanto de bubo seco, e você vê o registro dessas temperaturas aonde? Aqui na carta psicométrica. Então, esse eixo aqui de baixo, ele mostra exatamente o quê? A temperatura de bubo seco. Então, essa é a temperatura daquele termômetro que não tem o algodão envolto, né? Enquanto que a temperatura de bubo úmido, ela aparece aqui, ao longo de toda esta linha que nós temos aqui. Então, aqui nós temos a temperatura de bubo úmido, exatamente sobre esta linha. Ainda nesse diagrama, nós temos essas linhas que cortam. Essas linhas são linhas de volume específico. Esse volume específico, ele está colocando aqui como unidade de metro cúbico por quilograma de ar seco. Então, ele faz uma análise sempre em relação a isso. Ainda, nós temos aqui essas linhas, representadas aqui em porcentagem. Essas linhas são linhas de umidade relativa. Então, nessas linhas, nós vamos ter a umidade relativa do ar, para cada uma das condições que são estabelecidas de acordo com essas temperaturas. Aqui, ao longo dessas linhas, nós temos o quê? Nós temos a entalpia. Essa entalpia é uma entalpia medida em quilojoule por quilograma de ar seco. Exatamente a energia necessária, né? Para manter uma certa umidade naquela sua mistura. Então, aqui nós temos o H. Nós já vimos diversas vezes em vários vídeos de termodinâmica e refrigeração. Ainda, nós temos aqui a umidade, que é a umidade absoluta. Essa razão aqui, que ele chama de razão de mistura, ele está medindo o quê? Ele está medindo quilograma de vapor d'água por quilograma de ar seco. Você vai encontrar em algumas cartas psicométricas, que essa unidade aqui, ela pode aparecer como grama de vapor d'água por quilograma de ar seco. Eu trouxe aqui um outro gráfico, que é o gráfico que mostra exatamente isso. Umidade absoluta, gramas por quilograma de ar seco. Então, aqui ele vai mostrar nessa coluna, nessa coluna não, nesse eixo, ele vai mostrar exatamente esse valor da umidade absoluta que você tem nessas condições. Vamos tomar como exemplo, para a gente poder entender como funciona isso daí. Aqui, foi medida a temperatura do ar e encontrado aí 20 graus. E ele tinha uma umidade relativa de 30%. Em cima dessa temperatura que foi colocada, que é a de bubo seco, você vai fazer o quê? Você tem a temperatura aqui, de 20 graus, que é essa temperatura que você registrou. E você vai encontrar qual a umidade relativa. Então, eu vou colocar aqui, 30% como exemplo. Então, nós temos ela nesse ponto. E aqui nós conseguimos encontrar qual vai ser a temperatura referente a esse cara. Em relação ao quê? Em relação ao bubo úmido. Então, basta que você rebata isto em relação à temperatura de bubo úmido que está registrada ao longo dessa linha. Além disso, você pode estabelecer aqui o quê? Se, por exemplo, isso aqui sofrer um aquecimento, né? Então, ela sofre um aquecimento, você pode registrar aquecimento sempre para a direita. Se ela sofrer um resfriamento, você vai apontar para a esquerda. Então, no caso, vamos supor que este elemento aqui tenha sido aquecido até, por exemplo, até 30 graus. Então, quando você fizer o rebatimento aqui para 30 graus, você vai observar o quê? Você vai observar o que ocorre em relação à sua umidade absoluta e também em relação à sua umidade relativa. Então, aqui ela saía de uma condição de 30%, que era o inicial, e chegou aqui em uma condição próximo, se você pegar, traçar aqui uma linha ao que você tem ali, ela vai estar abaixo dos 20%. Então, quer dizer, você saiu dos 30% de umidade relativa com 20 graus e, à medida que você aumentou essa temperatura, ela reduziu isso daí abaixo de 20%. Ah, mas eu preciso do valor exato. O valor exato tem as equações que você consegue entender e encontrar isso daí. Claro, esse diagrama aqui, ele não é um dos melhores para a gente poder trabalhar. Existem outros diagramas que são bem mais fáceis de você poder visualizar e conseguir tirar os valores de uma maneira mais correta. A parte das equações, nós não vamos trabalhar nesse vídeo. Nós vamos só entender como funciona aqui a nossa carta. Então, aqui nós temos ainda, para poder fazer essa relação, nós colocamos aqui o aumento da temperatura para 30 graus, ela saiu daqui de 20 graus com uma umidade de 30%, chegou aqui nesse ponto com uma umidade abaixo dos 20%, isso aqui deve estar em torno de 18%, e se nós rebatermos isso daqui ao longo deste eixo, nós vamos encontrar aqui o valor referente à parte da umidade absoluta, que vai estar aqui em torno de 0,04. Então, se você rebate isso daqui ao longo deste eixo, você vai chegar aqui em 0,04 kg de vapor d'água por kg de ar seco. Ainda, você pode traçar aqui as linhas para poder obter a temperatura. Então, essas temperaturas, elas vão seguir o quê? Elas vão seguir as linhas de volume específico, você pode fazer um traçado aí, e você vai encontrar qual é a temperatura de bulbo úmido correspondente. Então, aqui eu estou fazendo um traçado que não é o mais exato, mas aí você rebatendo essa temperatura de bulbo seco, você vai encontrar uma temperatura de bulbo úmido aqui aproximadamente de 16 graus. Como eu disse, existem equações que nós vamos trabalhar depois, que não é o objetivo deste vídeo agora. A mesma coisa aqui, você pode traçar essa linha, e você vai encontrar a temperatura de bulbo úmido para essa condição. Então, você consegue observar, tanto entrando com o bulbo seco, encontrar o bulbo úmido, e vice-versa, desde que você tenha a sua umidade relativa. Ainda, nós podemos aqui encontrar qual é o valor das entalpias. Então, o traçado das entalpias segue essas linhas. Então, neste ponto aqui, ele saiu para um valor de entalpia de aproximadamente 32,5 kJ por kg. Como eu cheguei nesse resultado, é só eu pegar aqui e fazer o traçado ao longo dessa linha. Não é nem 32,5, não, 32,5 sim. Então, aqui seria o valor referente à entalpia. Para esse ponto, a mesma coisa, só que aqui já faz um valor mais exato, que é um valor de 42,5. Então, com isso, você consegue estabelecer quais são as grandezas que envolvem o uso dessa carta psicométrica. E para cada um deles, você vai conseguir saber exatamente qual a temperatura de bulbo úmido, qual a temperatura de bulbo seco, qual a entalpia que está envolvida no processo, qual vai ser a umidade relativa, qual vai ser a umidade absoluta. Tudo dentro dessa carta. Aqui foi só para poder mostrar exatamente como funciona. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like, faça inscrição no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.